Muito bem, meus caros, muito bom dia, espero que vocês estejam ótimos e tenham passado um ótimo domingo de Páscoa. Esses dias que antecedem a Páscoa e o domingo em si, esses dias, para mim, são o centro da minha vida. De maneira que eu me sinto renovado. E renovado apesar mesmo de ser uma Páscoa completamente atípica, porque, enfim, a minha família, os meus amigos, nós não pudemos nos encontrar. Bom, mas foram muitas conversas ao telefone e foi possível experimentar, ainda que à distância, a grande alegria, né, o grande sentimento de fraternidade que une todos nós. De maneira que eu espero sinceramente que vocês tenham podido experimentar também esses mesmos sentimentos. Bom, mas muito bem, mas hoje eu quero voltar um pouco a um texto a respeito do qual nós falamos já aqui, mas falamos aí de maneira indireta, o texto que é o prefácio que o Joseph Conrad escreveu para a sua novela O Negro do Narciso. Bom, nós falamos, nós já falamos desse prefácio aqui, mas falamos de maneira indireta. Por quê? Porque ele é citado pelo Saul Bellow no discurso que ele fez quando recebeu o Nobel de Literatura, tá? Bom, mas acontece que é assim, é um prefácio incrível, é um prefácio incrível e que merece uma leitura nossa aí mais atenta, tá? Essa novela do Conrad, até onde eu sei, foi traduzida em Portugal, né? Quer dizer, não me consta que exista aqui uma tradução, uma tradução brasileira. Mas assim, se você ler em inglês, você vai encontrar todas as obras do Conrad facilmente na internet. Bom, esse prefácio, ele coloca já no início, nas primeiras frases, duas questões que são muito importantes para os escritores. Quer dizer, o Conrad diz que um trabalho que aspira, ainda que humildemente, a atingir a condição de arte, deveria levar a sua justificação a cada linha. Então, assim, esse é o período que abre, que inicia o prefácio, tá? E imediatamente depois, o que o Conrad diz? Ele diz que a arte em si pode ser definida como uma tentativa obstinada de prestar o mais alto nível de justiça ao universo visível, como uno e multifacetado, lançando luz sobre a verdade, sublinhando todos os seus aspectos. Bom, então vejam, vejam que são duas proposições aí fundamentais que ele coloca. A primeira é que o texto leva, o texto apresenta, ou pelo menos deve levar, deve apresentar, a sua própria justificação em cada linha. Ou seja, cada linha deve ser escrita com extremo cuidado, com extrema atenção, cada linha deve cumprir o seu objetivo específico, o objetivo planejado pelo autor. E, é claro que, para cumprir esse objetivo, para justificar a si mesma, essa linha precisa estar conectada às linhas seguintes. De maneira que uma linha conduz a outra. Uma perfeição que se auto-justifica conduz à perfeição seguinte. E, nesse encadeamento perfeito, elas, então, criam a obra literária. Então, vejam, isso é o que nós podemos concluir só da primeira frase, do primeiro período. Mas o período seguinte completa o sentido desse primeiro pensamento. Então, assim, o que é essa perfeição que cada linha precisa trazer, precisa expressar? Será que é uma perfeição meramente formal? Será que é uma perfeição em termos de construção linguística só? Não, não, não. Quer dizer, cada linha se auto-justifica, não só por meio da sua forma, não só por meio do uso da linguagem, mas também pelo seu conteúdo, pela ideia que está gravada ali. Quer dizer, o conteúdo, a ideia que, como diz o Conrad, presta justiça ao universo visível e lança luz sobre a verdade, sublinhando todos os aspectos da realidade. Bom, mas vejam, se nós ficamos apenas nessas linhas iniciais, o prefácio permanece preso a uma proposta que soa muito idealista, não é mesmo? Muito idealista, quer dizer, é uma ideia muito bonita, muito convidativa, mas que parece pouco factível, pouco realizável, não é? Quer dizer, atingir a condição de arte em cada linha, e em cada linha prestar o mais alto nível de justiça ao universo visível, lançando luz sobre a verdade, bom, é uma proposta incrível, incrível, não é? E a gente até concorda com ela, mas a questão é a seguinte, quer dizer, como é que se faz isso, não é? Quer dizer, o leitor atento, o leitor atento quer saber mais, não é? O leitor atento quer saber o como, o como dessa história, ou seja, quer dizer, como é que a gente realiza essa proposta na prática, na prática, não é? E é exatamente o que o Conrad começa a fazer na sequência desse longo parágrafo que abre o prefácio, tá? Então, o Conrad vai dizer que lançar luz sobre a verdade, iluminar o universo visível, uno e ao mesmo tempo multifacetado, é descobrir em cada coisa, né? Ou melhor, em cada uma das características, dos elementos que compõem a realidade, é descobrir o que é fundamental, o que é duradouro e essencial. Então, o Conrad diz que escrever é uma tentativa obstinada, é a expressão dele, tentativa obstinada de descobrir nas formas, nas cores, na luminosidade, nas sombras, nos aspectos da matéria e nos fatos da vida, o que é fundamental, o que é duradouro, o que é essencial. Então, ele diz que é exatamente o que ele busca, né? Quer dizer, ele quer descrever a qualidade básica, uma qualidade que é, ao mesmo tempo, esclarecedora e convincente. Aquela qualidade que revela a verdade real da existência de cada coisa. Bom, mas assim, quando nós chegamos nesse trecho, é inevitável que a gente pergunte, né? Bom, tudo bem, mas o que é que está no núcleo das coisas? Quer dizer, que qualidade é essa que, ao mesmo tempo, esclarece e convence? Quer dizer, que qualidade é essa que está aí escondida nas coisas e que o escritor precisa descobrir? Quer dizer, será que existe em cada elemento da realidade, em cada ente, em cada coisa que existe, um elemento em especial que todos os bons escritores precisam descobrir? Ou seja, dizendo de um outro modo. Quer dizer, será que se a gente pegasse aí 20, 50 bons escritores, fechasse eles aí numa sala e colocasse todos para observar o mesmo objeto, qualquer objeto, qualquer elemento da realidade, quer dizer, será que todos os 20, os 50 escritores iam descobrir a mesma coisa? Bom, eu não vejo assim. Eu não vejo assim porque, primeiro, eu sei que a realidade é muito mais complexa do que nós imaginamos. E, claro, do que nós vemos. E, em segundo lugar, essa experiência com os escritores, se a gente pudesse fazer ela, essa experiência mostraria exatamente o oposto. Quer dizer, mostraria como cada um dos escritores ia observar um aspecto diferente do mesmo objeto. E mesmo se eles observassem a mesma característica, bom, essa característica seria descrita salientando aí aspectos e qualidades diferentes, com palavras diferentes, com linguagens diferentes. Bom, então, vejam só o ponto ao qual nós chegamos. Quer dizer, então, se é assim, se o resultado da nossa experiência seria esse, bom, então isso significa o quê? Quer dizer, significa que a proposta do Conrad cai por terra. Quer dizer, então, se é assim, a proposta do Conrad é só, aí, mero idealismo. E, então, se é mero idealismo, é algo irrealizável. Isso é a conclusão mais rápida e mais fácil a que a gente poderia chegar. Mas, vejam, eu também não penso assim. Eu também não penso assim, tá? E eu não penso assim porque a questão não é descobrir a essência única que cada elemento da realidade tem. Não. Mas é descobrir a essência, a qualidade, a verdade que só você pode descobrir. Ou seja, cada escritor vai enxergar um aspecto. Cada escritor vai descobrir um detalhe que estava escondido, que estava mudo, que estava aí silenciado ou obscurecido naquele determinado objeto. Porque cada escritor, cada escritor é ele próprio um universo repleto das mais diferentes, das mais opostas influências. Mas vamos pensar num exemplo. É sempre bom a gente trazer as nossas ideias, as nossas conjecturas aí para a prática. Vamos pensar num exemplo simples. Então, assim, você sai de carro aí de manhã da sua casa e a primeira coisa que você faz é parar no posto para colocar combustível. Bom, então, o frentista vem, você diz aí quanto você quer colocar de gasolina ou de etanol. Enquanto o seu tanque enche, o frentista se oferece para lavar o seu parabrisa. E você deixa, você aceita. Bom, e aí, dentro do carro, você começa a prestar atenção nos gestos do frentista. na forma como ele lava o parabrisa. Bom, e aí, o que é que você vê? Será que você vê o que todo mundo vê? Será que você vê o que todas as pessoas veem? Ou, dizendo de outra maneira, será que todas as pessoas veem a mesma coisa? Quer dizer, sob um aspecto exterior, formal, simples, é isso mesmo. Quer dizer, todas as pessoas veem a mesma coisa. Inclusive porque há aí uma técnica para se lavar um parabrisa, não é mesmo? Então, quer dizer, tem lá alguns gestos que são repetidos por todos os frentistas, não é verdade? Bom, mas o que eu quero saber, o que a gente precisa se perguntar, e é o que o Conrad se perguntaria, é o seguinte, quer dizer, o que é que esse frentista apresenta para mim que só eu vejo, que só eu consigo perceber? Será que existe nele, nos gestos, no olhar, no porte, no comportamento, nos traços físicos, na própria personalidade dele, será que tem algo ali que só eu vejo, ou que pelo menos só eu imagino? Quer dizer, o que esse frentista, na sua simplicidade, nos seus gestos mecânicos, na sua maneira de se comportar, quer dizer, o que é que ele está me dizendo? E então, movidos aí por essa forma de atenção, nós iríamos desvendando, desvendando a qualidade básica, a qualidade esclarecedora e convincente desse frentista. Nós iríamos sublinhando todos os aspectos desse ser, como diz o Conrad, uno e multifacetado, que é esse frentista. Então, em parte, nós veríamos o que todo mundo vê, mas só em parte, porque cada um de nós, a partir da sua própria experiência, da sua própria personalidade, cada um de nós partindo do seu universo particular, cada um de nós descobriria qualidades, características que só nós podemos descobrir. Então, vejam, é por isso que a literatura é infinita, meus caros. Porque, assim, podem existir cinquenta, cem, duzentas, mil histórias em que surge um frentista de postos de gasolina. Podem existir mais de mil histórias de frentistas de postos de gasolina, mas elas nunca serão as mesmas. Por quê? Porque cada uma delas vai nascer de uma sensibilidade particular, dessa sensibilidade única que existe em cada escritor. Tá certo? Bom, mas olha, o prefácio do Conrad não para aí, tá? Quer dizer, nós ficamos só no primeiro parágrafo do prefácio. E esse prefácio traz, assim, uma série de outras questões que são muito interessantes. E eu vou continuar analisando esse prefácio com vocês. Tá certo? Mas por hoje eu acho que está ótimo, né? Nós já estamos chegando aí perto dos vinte minutos, não é? E eu acho que já temos bastante coisa para pensar, não é mesmo? Mas olha, uma última questão, tá? Eu quero deixar um aviso aqui para vocês. Esta semana, esta semana, mais precisamente amanhã, terça-feira, começa no meu canal do YouTube a Semana do Escritor. Tá? Bom, mas o que vai ser a Semana do Escritor? Vai ser o seguinte, todos os dias, de terça até sábado, né? Às dezenove horas, sete horas da noite, eu vou publicar lá no canal vídeos, né? Aulas minhas e entrevistas, né? Falando, discutindo, analisando o trabalho do escritor. Tá certo? É a Semana do Escritor. De terça, desta semana, até sábado. Sempre às sete da noite. De maneira que eu acho que vai ser interessante vocês acompanharem. Tá bom? Então fiquem ligados, tá? E depois, claro, amanhã, à noite, eu depois deixo aqui o link para vocês verem. Mas quem quiser se antecipar, já fica preparado. De terça a sábado, esta semana, às sete da noite, a Semana do Escritor lá no YouTube. Tá bom? Olha, um grande abraço, meus caros. E amanhã cedo estamos aqui, sem falta. Um bom início de semana para vocês. Tudo de bom! Tchau!